Ozete, cadê os meus óculos que estavam aqui em cima agora mesmo? Ozete, tá se fazendo de surda, é? É, surda é folgada. Porque quando a gente combinou de você vir trabalhar aqui, era pra chegar às 8 horas e sair às 5 da tarde. Agora você está chegando às 7h40. Olha aqui, da próxima vez que chegar às 7h40, vai ficar lá embaixo me esperando porque eu não sou palhaça. E se terminar o serviço antes das 5, não vai embora não. Vai pegar um paninho, tirar o pó ou varrer. Porque aqui em casa sempre tem o que fazer. Ozete, se esses óculos não aparecerem, eu vou dar queixa na polícia sim. Porque isso não é a primeira vez que acontece. Lembra daquele desadorante rolão? O Nívia, desse mesmo. Quer dizer que os óculos estavam o tempo todo na minha cabeça e você não me falou nada. Ozete, você é muito da abusada. Isso não se faz. O Nívia, desse mesmo. O que é isso?